Música Boa noite mulheres da missão, sejam bem vindas a nosso terceiro OASA e fiquem a vontade É isso aí, a gente vai se rodar agora o nosso informativo para vocês ficarem bem informados, é? Curtam aí Música Música E a nossa programação não para por aqui, no dia 2 vamos ter uma festa para o Kids Então você não deixe seu filho ficar de fora, vamos ter brincadeiras, pula-pula, pipoca e uma história bem legal, né? Então, agora a nossa sexta-feira mudou, hein? O que está rolando na sexta-feira? É, agora a nossa sexta-feira é louca por Jesus, quem esteve aqui ontem foi a nossa primeira sexta Com teatro, música e principalmente o melhor, a palavra de Deus Então vocês não deixem de participar na próxima sexta-feira, às 8 horas, da nossa sexta louca por Jesus, hein? Vamos ficar esperando vocês E vem aí o nosso culto joga, com o tema reggae Dia 1º de outubro, aqui na missão, não fique de fora, às 7h30, contamos com vocês É isso aí, tudo decorado, tudo enfeitado, pro reggae Vai ser bem, vai ser muito legal, podemos contar com a participação de todos vocês Encher, fazer um culto muito legal ao nosso Senhor, hein? E amanhã, no domingo, vamos ter visita ao Asilo Pouso de Esperança, hein? Se você quer participar, nós vamos estar se reunindo e saindo daqui por volta de 1h30 Traga as lações de fraldas geriátricas e material de limpeza E é isso aí, deixando vocês bem informados E agora curtam o oás, palavra da pastora Mary, e até a próxima Bom culto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho